Olá, Olá, muito boa tarde, 16 horas e 52 minutos, Café com Cê, programa de entrevistas do jornal digital Olicorante, está entrando no ar em todas as nossas plataformas sociais. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no LinkedIn, estamos ao vivo também no Twitter hoje, um pouquinho mais cedo, mas por um motivo muito especial, com duas convidadas muito especiais que vamos conversar. Daqui a pouco eu sou o André Zenobini, a produção desse programa é de Gabriel Veríssimo, o patrocínio de Dom Estrogo, na rua Aquidaban, nº 720, no centro da cidade do Rio Grande. Telefone 30450220, WhatsApp 999355900. Lembrando que o Dom Estrogo está com combos especiais para o dia dos namorados, combo pênals 4 queijos, combo risoto de frango, combo estrogonofe. Dom Estrogo, Aquidaban 720, 3045-0220. Faça já a sua encomenda para o dia dos namorados. E neste programa de hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de junho, nós estamos recebendo aqui a deputada estadual Luciana Gengo. Muito obrigado pela presença. Também está aqui conosco a coordenadora da Setorial de Mulheres do PSOL em Rio Grande. A luta tem rosto de mulher, secretária-geral do PSOL aqui em Rio Grande, Vera Maiorca, que muito nos honra aqui com a presença neste programa Café com Z, especial nesta quinta-feira. Começando um pouquinho mais cedo, mas lembrando que o Café com Z fica em nossas redes sociais para você ver o programa completo a qualquer momento. Também amanhã, uma matéria escrita por Juliana Pontes em olitorânio.com.br repercute a conversa que teremos aqui hoje e também amanhã em todas as plataformas de podcast. Vou começar dando boa tarde à Vera Maiorca. Que prazer te receber aqui neste programa para a gente conversar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo no nosso país, sobre política, sobre vida, sobre mulheres, sobre esperança, Vera Maiorca. Que prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra ti, pra equipe deste programa e pra todas as pessoas que vão nos ouvir, que vão ler aquilo que nós hoje vamos dizer aqui. E, Zenobini, é um imenso prazer estar aqui. Um grande prazer retomar as minhas conversas contigo, que se encerraram lá na campanha para a prefeita em 2020. Vamos conversar muito mais. Esteve lá na querência e vai nos contar um pouco do que foi fazer por lá a deputada estadual Luciana Genro, deputada estadual pelo PSOL. Muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Café com Zé, Luciana. Boa tarde, Zenobini. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas. Prazer estar aqui com vocês. Muito importante esse espaço de comunicação, onde a gente pode também prestar contas do nosso trabalho. É isso que eu tenho feito aí nas minhas viagens, trazendo aqui às cidades do nosso estado o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na Assembleia Legislativa e também o trabalho que eu tenho feito em parceria com os meus companheiros e companheiras, como é o caso da Vera Maiorca, aqui na cidade de Rio Grande. Deputada, a senhora esteve em Pelotas ontem, esteve cumprindo a agenda em Rio Grande hoje. Conte um pouquinho, pra quem nos acompanha nesse momento, qual é a motivação da sua visita à metade sul do estado? Bem, eu tenho feito uma série de roteiros como presidente estadual do PSOL, que sou, mas principalmente como deputada estadual, prestando contas do meu trabalho. Então, estive em Pelotas participando de uma reunião com familiares, colegas do RAI, aquele jovem que foi agredido depois do jogo do Brasil de Pelotas, lá em Porto Alegre, e que está num estado gravíssimo. Então, eu estou acompanhando de perto pela Comissão de Direitos Humanos. Fui lá em nome da comissão, inclusive, ouvi a família, os advogados do clube, da torcida. E também estive hoje pela manhã numa homenagem à escola Coronel Pedro Osório, que está completando 80 anos. E aqui em Rio Grande, vim conhecer o projeto que vem sendo desenvolvido pela Associação dos Moradores da Querência, Vera, onde a Vera coordena um projeto da Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista que eu criei em 2017 e que a Vera trouxe aqui para Rio Grande. Um projeto de incentivo ao desenvolvimento político e também profissional das mulheres da Querência. Então, fui conhecer essa experiência muito emocionante, muito bonita. e também vou ao Calçadão, logo em seguida que saio daqui, fazer o trabalho de prestação de contas que eu tenho feito nos grandes centros urbanos. A gente tem ido para os locais de grande movimentação de pessoas. Lá em Porto Alegre, a gente faz quase toda semana na Rua da Praia. E nos calçadões das cidades onde os calçadões existem, como aqui em Rio Grande, fizemos em Pelotas também no final do ano passado, quando estive lá outra vez, e hoje aqui em Rio Grande, trazendo o nosso caderno de prestação de contas com todas as atividades que nós desenvolvemos ao longo desses três anos de mandato. Já que a senhora veio para fazer essa prestação de contas, qual é a marca do mandato da Luciana Genro? Aquele projeto, aquela atividade que a senhora, olhando para trás, diz, esse é o que me dá mais orgulho? Olha, são muitos. Eu diria que a minha marca é fundamentalmente a luta pelos direitos humanos. E os direitos humanos englobam um conjunto de problemas que chegam para mim e que eu busco lutar para que a justiça seja feita. Então, eu atuo na Comissão de Direitos Humanos e atuo na Comissão de Educação da Assembleia, que é outra marca do meu mandato também, a luta em defesa da educação dos educadores, professores, funcionários de escola. Eu destacaria um projeto que eu acho que tem muito a ver com a razão pela qual eu vim aqui, esse caso do Raí, e a tragédia que significou essa atuação criminosa, porque eu não posso considerar que foi um acidente de percurso, como às vezes acontece nas ações da Brigada, mas foi realmente uma ação criminosa, uma tentativa de homicídio que ocorreu contra o Raí, que é as câmeras nos uniformes dos brigadianos. Essa luta, para mim, é muito importante, porque ela protege o brigadiano que é correto, que atua dentro da lei, protege que ele não seja acusado falsamente, e protege também porque a pessoa que está sendo abordada tende a se comportar melhor quando sabe que está sendo filmada, e protege fundamentalmente o cidadão que está sofrendo uma abordagem, porque a filmagem também inibe a ação violenta. E esse projeto foi rejeitado no final do ano passado, onde já estava tudo certo para ele ser aprovado, ele passou na CCJ por unanimidade, passou na Comissão de Segurança Pública por unanimidade, em uma reviravolta de plenário, ele acabou derrotado, mas eu reapresentei e vou seguir essa luta, até porque as câmeras já estão sendo implementadas. Hoje, inclusive, tem uma notícia na imprensa gaúcha de que o governo está comprando 5 mil câmeras para instalar nos uniformes. Só que nós queremos que isso esteja em lei, para que o governo não possa usar a câmera quando ele quer, nos batalhões que ele quer, mas usar sempre em todos os batalhões e também que isso não seja revogado em outros governos. Então, garantir... E há outro projeto que eu destacaria tem a ver com a minha luta em defesa das mulheres, e a luta para enfrentar a violência contra as mulheres. Então, o único projeto hoje que o Estado tem de abrigamento para mulheres vítimas da violência é resultado de uma emenda parlamentar que eu apresentei o orçamento, porque o governo enviou um orçamento que não previa nada para esse tipo de política e deu aos deputados a possibilidade de apresentar emendas de até um milhão de reais que ele se comprometeu a executar, independente de ser da base do governo ou não. Então, eu apresentei essa emenda voltada para o abrigamento das mulheres, e hoje o único projeto que tem nessa área é o fruto da minha emenda. E isso me orgulha muito, embora me entristeça que seja muito pouco, porque nós temos uma violência contra as mulheres crescente. Hoje, inclusive, recebi um áudio de um homem dizendo impropérios sobre uma mulher brigadiana. No caso aqui, nós falamos da violência dos brigadianos contra o Raí, mas os brigadianos também vivenciam violência. Nesse caso, uma mulher brigadiana que foi xingada com palavras racistas, gordofóbicas e machistas, de forma humilhante. E essa violência se reflete no número de feminicídios. Inclusive, uma das coisas que estamos fazendo hoje aqui em Rio Grande, junto com a prestação de contas, é o que chamamos de blitz feminista. Chegamos no local com as nossas bandeiras da blitz e distribuímos o machistômetro, que é um marca-página que ajuda a orientar as mulheres para elas se darem conta de que estão em um relacionamento abusivo. Como é a evolução desse relacionamento abusivo até chegar no feminicídio. Então, as piadas machistas, as agressões verbais, as proibições, os controles, até que chegue... Isso vai ser feito agora no calçadão. Daqui a pouco, então, no calçadão... Junto com a prestação de contas do mandato, estaremos distribuindo esse material do machistômetro. Muito interessante. Depois manda um para cá, para a gente... Achei muito interessante poder repercutir esse assunto. Mavera, eu queria te perguntar uma coisa, porque, enquanto secretária-geral do pessoal aqui na cidade do Rio Grande, a vinda da Luciana também se reflete em uma mobilização do partido. A pergunta que te faço, como foi a mobilização do pessoal desde as últimas eleições até o momento que estamos vivendo hoje? Bem, eu diria que, como todos os partidos de esquerda, todos os partidos em cidades pequenas, onde nós temos prefeituras, temos uma bancada na Câmara de Vereadores, majoritariamente de direita, e alguns mandatos até de extrema direita, eu creio que não termos um parlamentar ainda na cidade, ele é um elemento que atrapalha, embora em contrapartida, em relação às mulheres, a chegada de mulheres dispostas a lutar, vendo o pessoal, principalmente o pessoal, como uma grande ferramenta para as mulheres, nós temos esta característica enquanto partido, da questão trans, da questão LGBTQI+, e negros e negras. Eu digo que o nosso partido tem este perfil, não estou aqui dizendo que não há outros partidos, nós temos partidos que nós trabalhamos, partidos de esquerda que também trabalhamos muito juntas, principalmente mulheres do PCdoB, mulheres do PCB, mulheres do PT, nós conseguimos fazer estes atos fora Bolsonaro, durante toda a pandemia, principalmente com estas mulheres. O perfil desse fora Bolsonaro na cidade de Rio Grande, que foram muito bons, está, sim, a mais de 50%, fruto do trabalho das mulheres dentro, principalmente da Frente Brasil Popular, onde tem um número significativo de mulheres. E nós, da Setorial de Mulheres do PSOL, onde nós temos a Luciana Dombicovitz, que é a nossa companheira também, que também é da coordenação da Setorial, que também contribui com o Emancipa Mulher na Querencia. Então, eu digo assim, eu enxergo este PSOL de Rio Grande muito poderoso, muito potente, no que diz respeito à luta das mulheres. Nós somos muito aquerridas, isto só acontece porque há muitas mulheres, mulheres jovens, mulheres trabalhadoras, mulheres dispostas a fazer a luta e derrotar o Bolsonaro, porque ele, principalmente ele, todos os bolsominios e bolsominhas, são responsáveis por a crise de mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que hoje não comeram. A senhora falou uma situação que é a questão que o pessoal defende do fora Bolsonaro, e eu queria trazer o assunto aqui para a Luciana. A senhora esteve participando do ato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre, e eu queria a sua opinião sobre por que está tão difícil a esquerda no Estado do Rio Grande do Sul fazer seu processo de unificação. A gente está vendo ainda, embora conseguiram fechar no nome do ex-presidente Lula um candidato nacional, mas ainda no Estado não conseguem ter essa mesma organização. O que está acontecendo com a esquerda gaúcha? Bom, primeiro eu preciso dizer que a necessidade de derrotar o Bolsonaro a nível nacional é algo que se sobrepõe às diferenças que nós temos no campo da esquerda, porque uma reeleição do Bolsonaro significaria uma mudança de qualidade no regime político brasileiro. Um regime que é burguês, que é um regime que não é profundamente democrático, como nós necessitaríamos que fosse, e que pode ficar muito mais autoritário e muito mais perigoso se o Bolsonaro ganha essa força de ser reeleito, porque ele gostaria de implantar uma ditadura no Brasil, mas ele não teve força para fazer isso. Mas, se ele se reeleger, nós temos esse risco. Então, se trata de defender as liberdades democráticas a nível nacional. Por isso, nós definimos o apoio ao Lula já no primeiro turno. Eu, inclusive, era... Eu e a Vera e a Luciana defendemos que o pessoal tivesse um candidato no primeiro turno. Perdemos essa batalha interna, mas, diante desse quadro em que, inclusive, o Lula pode ganhar no primeiro turno, é importante que nós realmente estejamos unidos e possamos derrotar o Bolsonaro, quem sabe, no primeiro turno. Mas nós não temos ilusões de que o Lula vai resolver os problemas do povo brasileiro, até porque o PT já governou, e já governou junto com as forças da burguesia. O Alckmin, na chapa do Lula, é um símbolo dessa escolha que o Lula faz pela conciliação de classes, por não mexer nas estruturas políticas do sistema. E, por isso, nós sabemos que os problemas mais dramáticos do povo não vão se resolver o desemprego, a miséria, a desestruturação dos serviços públicos. Para resolver esses problemas, é preciso atacar as bases desse sistema econômico e político. E o PT não fará isso. Não fez e não fará. Mas é uma garantia de que nós vamos poder respirar, porque é um problema de sobrevivência derrotar o Bolsonaro. Então, nesse contexto, nós estamos chamando o voto no Lula já no primeiro turno. Aqui no Estado, é diferente por quê? Primeiro porque nós não temos um Bolsonaro. Embora nós tenhamos o Heinz e o Onyx, em nível estadual, as vitórias de um ou de outro não significariam uma mudança de qualidade no regime político, porque é uma disputa estadual. Mas é claro que nós queremos derrotar o Onyx e o Heinz, assim como nós vamos querer derrotar o Leite, se ele estiver concorrendo, e qualquer outro candidato que represente o neoliberalismo e as políticas de estucateamento da educação, da saúde, dos serviços públicos, de perseguição aos servidores. Então, unificar as forças políticas que se opõem a esse modelo econômico e político é um desafio. E nós colocamos o nome do Pedro Ruas à disposição para fazer esse trabalho de unidade. Por quê? Porque o PT não ofereceu um nome com capacidade de ganhar as eleições. Eu tenho enorme respeito pelo Edgar Preto, ele é um ótimo deputado, mas ele não tem essa força política para unificar. Nós, por outro lado, oferecemos um nome que é muito mais conhecido, que tem uma trajetória no brisolismo e que, portanto, amplia esse raio de intervenção política que representa o PSOL e o PT. Mas o PT não quer abrir mão do seu candidato. Nós já abrimos mão a nível nacional. Já estamos apoiando o Lula. Então, nada mais justo que o PT aceitar um apoio ao Pedro Ruas, que é um nome mais forte do que o nome do Edgar. Então, essas conversas ainda estão acontecendo, mas eu vejo como bem difícil essa possibilidade. E nós vamos ter que brigar para que algum de nós chegue no segundo turno e aí sim a gente possa se unificar. No evento do Lula, a senhora sentiu falta da presença do Beto Albuquerque? Ou qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o Pedro Ruas fez uma definição que eu concordo. O Pedro Ruas disse que o Beto Albuquerque não é mais de esquerda e o PSB não representa mais a esquerda. Por quê? O PSB esteve no governo do Leite, esteve no governo do Sartori, apoiou o impeachment da Dilma e, inclusive, flertou com o bolsonarismo. Então, eu não vejo mais o PSB e o Beto como representantes da esquerda. É óbvio que eles têm uma proximidade maior conosco do que tem o Heinz, do que tem o Onyx e até mesmo do que tem o Leite, embora eles estiveram com o Leite no governo. Mas eu não vejo que eles estão nesse mesmo campo de alianças, que estaria o PT, o PCdoB, o PCB, o PSTU, que são partidos que têm uma posição muito clara contra as políticas de sucateamento do Estado que o Eduardo Leite e o Sartori levaram adiante. Voltando aqui para a senhora o assunto, como é que está a mobilização do partido para esse evento que vai ter agora, daqui a pouco, no Calçadão? Nós vamos ver bastante gente lá com a Luciana. Como é que está o partido em Rio Grande nessa mobilização para hoje? O que ocorre? Uma quinta-feira, a grande maioria das mulheres e dos homens do pessoal em Rio Grande, eles trabalham. Eles trabalham durante todo o dia. Então, muitos trabalham na Barra, muitos trabalham na Universidade. Então, isto foi um elemento que, durante o dia, embora nós tenhamos feito um almoço no mercado muito significativo com muitas pessoas, mas inviabiliza um pouco. A próxima vez, a Luciana Genro vai vir num sábado. Num sábado. Está te comprometendo, Luciana. É, não te manda para almoçar. E aí, sim, nós vamos fazer a festa. Mas... Aproveitar para tomar um banho de mar também, porque não deu hoje, estava muito frio. Então, mas eu acredito que agora o pessoal começa a soltar, a sair do trabalho e sair da escola, algumas secundaristas, e haverá bastante gente ali no calçadão. No Largo Doutor Pio? No Largo Doutor Pio. É que nos sábados, por exemplo, nós temos feito muitas, muitas, muitas atividades sábados. Então, sábados, tem muitos, muitos de nós, tem 30, 40, 50 pessoas do pessoal e da setorial. Aí fica mais fácil. Mas a Luciana sabe, e ela também tem uma agenda que ela também está lá. Nós vamos trazer ela aqui no sábado também. E ela vai voltar aqui no Café com Zé para falar. Luciana, te perguntando um pouquinho dessa tua agenda aqui na Metade Sul, e um assunto que é bastante pertinente, que é essa questão que aconteceu com o torcedor do Brasil de Pelotas. Tu conversou, tu disseste que tu conversou com familiares, com os advogados. E qual é a tua sensação sobre esse caso? O que você está levando de volta para Porto Alegre? A minha sensação é que nós temos criminosos vestindo a farda da Brigada Militar. Essa é a verdade. E eu digo isso com muita cautela, porque eu me dou muito com os brigadianos, tenho muita relação com eles, falo com eles diariamente pelo WhatsApp. Inclusive, hoje, falei com vários por causa desse episódio dos ataques racistas contra essa mulher brigadiana de Porto Alegre. E eu sei que eles não compactuam com isso. A grande maioria não compactua. Porque é diferente ações autoritárias, truculentas, que acontecem, e eu também sou contra esse tipo de ação, mas é uma cultura dentro da Brigada Militar, esse tipo de ação truculenta, do que ocorreu com o Raí. Porque o que ocorreu com o Raí foi homicídio, foi tentativa de homicídio. Eles retiraram o rapaz de dentro do ônibus e levaram para um canto e encheram de porrada. Essa é a realidade do que ocorreu. E, ao meu ver, estão tentando emplacar a versão de que ele apanhou na briga que ocorreu antes. Só que ele não estava na briga. E a maior prova de que ele não estava na briga é que ele estava no ônibus. Porque todos os que estavam envolvidos na briga ficaram retidos no estádio pela própria Brigada. Então, outros torcedores que também apanharam, com menos violência, mas também apanharam nesse episódio da Brigada, são testemunhas de que o Raí foi levado para um cantinho e levou muita porrada, muito chute, muita violência. E depois levaram ele para o hospital. E há controvérsia se ele também não apanhou de novo no hospital. Não se sabe, não se tem certeza sobre isso. O que se sabe é que ele ficou entre a vida e a morte. E que nós precisamos extirpar da Brigada Militar esse tipo de criminoso. E precisamos discutir também toda essa cultura de violência nos estádios. Então, eu estou, inclusive, convocando, será aprovado provavelmente na próxima quarta-feira, o meu requerimento de uma audiência pública sobre a violência nos estádios. E aí envolve o comportamento das torcidas organizadas, envolve também as ações da Brigada e como é que os comandos orientam os soldados a agir dentro da Brigada. Porque a Brigada tem uma hierarquia. Inclusive, uma das lutas que eu tenho na Assembleia, e por isso tenho muita relação com os brigadianos, é pelo plano de carreira deles. Porque eles entram soldados e saem soldados 30 anos depois. Não conseguem ascender na carreira por causa que a fórmula de ascensão é extremamente restritiva. E os comandos é que determinam como é o comportamento deles. Então, são os comandos que incitam eles a agir de forma violenta. São os comandos que incitam eles a não respeitar os direitos humanos. Inclusive, a educação para os direitos humanos dentro da corporação precisa ser retomada. E tudo isso é parte de uma cultura que precisa ser debatida e combatida. Por isso que nós queremos debater como que os comandos orientam os soldados a agir nesses eventos, como são os jogos de futebol. O que nós sabemos é que tem torcidas que se comportam mal, mas conter maus comportamentos é bem diferente de tentativa de homicídio, que foi o que aconteceu com o Raí, que nem estava envolvido na briga. E tem as imagens, nesse caso, que é bem impressionante, que tem as imagens, o pessoal da RBS, nossos colegas estão passando bastante, e é perceptível ver que algo aconteceu entre ele ser retirado do ônibus e a chegada do hospital, Vera. Sobre este marcador de página, eu queria fazer um comentário. Vou mostrar aqui para quem está nos assistindo. É o machistômetro que eu tinha me referido antes, que mostra essa escala de violências que acontecem nos relacionamentos abusivos até chegar à possibilidade de um feminicídio. de piadas machistas, pequenas chantagens, mentiras cotidianas, indícios de ciúmes, ignorar, humilhações em público, pequenas agressões, controle e proibições, agressões graves, confinar, prender, ameaças com objetos. Bem interessante esse material aqui. Então, vai estar à disposição ali no Largo Doutor Pio daqui a pouco. Há umas duas semanas atrás, eu fui convidada para uma escola de ensino médio e pós-médio, que é o Getúlio Vargas, para uma atividade da Semana ali contra a homofobia, na luta internacional e nacional contra a homofobia. havia mais ou menos uns 200 entre jovens, mulheres e rapazes. E eu distribuí, eu fiz uma apresentação e as mulheres ainda pediam mais uma para a amiga e os rapazes ficaram tão impactados que muitos vieram. Professora, me dê um para mim, eu preciso ler isto. Então, mais ou menos, naquela manhã, foi distribuído mais ou menos dos 200. É muito interessante que ele tenha as tags cuidado, perigo e ajuda já. Acho que isso que é muito importante das pessoas se darem conta do que está acontecendo à sua volta. E o pessoal que quiser receber, a gente manda pelo correio também. Tem aqui o WhatsApp da nossa rede, que é... Tem o telefone... Tem o da Karina. Ah, esse aqui não tem o telefone da Karina, mas eu vou dar o meu aqui, que é o 991164755. Tu sabe de coro da Karina? Sim, da Karina de coro, eu não sei. Depois pega e coloca na matéria quando for. Isso. Amanhã, na matéria escrita, vai estar lá para quem quiser pegar, que aí depois o pessoal da Luciana faz o envio. 17 horas 20 minutos, eu sei que vocês têm um compromisso daqui a pouco ali no Largo Doutor Pio. Eu queria começar agradecendo, Vera, muito obrigado por ter vindo. Aqui é o Café com Zê, aqui é o Litorâneo, e hoje a senhora vive um momento, eu sei que especial, porque seu neto, como é que é? Favorito? Preferido, preferido. Favorito é o outro. Está fazendo a produção desse programa. Então, eu queria agradecer muito a senhora ter vindo aqui mais uma vez conversar conosco. É sempre um prazer conversar com a senhora. Peço sua mensagem final nesse momento. Bem, eu deixo aqui o meu muito obrigado, muito obrigado mesmo a esse programa, a essas pessoas. E eu tenho a dizer que nós, mulheres, precisamos, cada dia, cada hora das nossas vidas, fazer esta luta, luta pelos nossos direitos, porque eles não são concedidos. Nós os conquistamos a cada dia, todos os dias, porque eles sempre sofrem o risco de serem retirados. E também digo que este é um momento, um momento, um ano eleitoral, um ano que nós precisamos tirar o Bolsonaro do poder. Nós precisamos eleger, principalmente, mulheres, mulheres do nosso campo, mulheres feministas, como a Luciana Gerro, para que ela se mantenha, para que ela continue sendo a nossa deputada, uma grande guerreira, uma grande mulher, que precisa estar lá. Nós precisamos dela. Muito obrigada, Zé Lovine. Vera Maiorca, secretária-geral do PSOL em Rio Grande, coordenadora da Setorial de Mulheres do PSOL em Rio Grande, A Luta Tem Rosto de Mulher. E também recebemos aqui hoje, deputada, muito obrigado por ter vindo, ter tirado um tempinho da sua agenda para vir aqui conversar com os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, internautas do Café com Z. Deputada Estadual Luciana Gerro. Muito obrigado pela sua mensagem final. Obrigada, Zé Lovine. Quero agradecer muito esse espaço, me colocar à disposição também de todos que estão aqui acompanhando o programa. Nas minhas redes sociais, podem mandar mensagens, a gente responde todo mundo, a gente manda os materiais. E agradecer aqui de público também a Vera, que vem conduzindo esse trabalho aqui em Rio Grande, com muita garra, não só o trabalho de construção do PSOL, mas também esse trabalho de luta feminista em defesa das mulheres. Eu fiquei encantada com o trabalho que ela vem fazendo, junto às mulheres que estão lutando pela sua emancipação, que estão batalhando para serem reconhecidas como trabalhadoras, como batalhadoras que são. E a gente vem tentando colaborar para que esse trabalho possa se desenvolver com cada vez mais força. E agradecer também à Luciana, que é a minha chará, que é uma grande advogada, uma grande militante feminista também, que me orgulha muito ter ela também ao meu lado nessa caminhada. E a mãe do produtor, né? Que é a mãe do produtor. Está aqui. Está aqui hoje todo mundo. E como a gente se orgulha dos filhos, né? É um bom guri. Bom, muito obrigado, Luciana Genro, deputada estadual, esteve aqui conosco, conversou, bateu um papo no Café com Z. Lembrando que amanhã este programa vira uma matéria escrita em olitorane.com.br. Também nas plataformas de podcast, você pode ouvir no seu carro aí, em qualquer, no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas. Pode escolher que lá estaremos nós com o áudio desse programa. Muito obrigado, meninas, por terem vindo aqui. Que horas começa o evento no Largo Doutor Pio? Vamos ir pra lá. Agora, saindo daqui, podem encontrar a Luciana Genro e a Vera Maiorca ali no Largo Doutor Pio, que estarão realizando um evento com esse machistômetro, que eu achei muito interessante. Está aqui, nós vamos amanhã dar um destaque na matéria em olitorane.com.br. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Daqui a pouco, eu e o Gabriel Veríssimo estaremos ao vivo, diretamente da Fena Doce. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL